Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Legend Master, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu gostaria de falar novamente com vocês sobre a coleção Jovem Aventureiro, mas dessa vez, falar um pouquinho sobre a versão traduzida em português. Então pessoal, coleção Jovem Aventureiro em português, temos apenas dois volumes, tá certo? Não vou me delongar muito aqui falando muito sobre o livro, porque se vocês viram o vídeo anterior, vocês vão ver os autores, aquela coisa, né? Qualidade do material é muito boa, qualidade da tradução também está muito boa. Então, obviamente que existem certos protocolos de tradução que são estipulados pela própria Wizard e tal, para orientar essas traduções para as diversas línguas aí ao redor do mundo. O material é um papel bom, qualidade boa, só que a gente tem algumas pequenas diferenças, tá? Só tem dois livros, como eu falei, que são o quê? Guerreiros e Armas, tá certo? Que vai falar, como eu falei da outra vez, basicamente das classes marciais. Vai tecer alguns conceitos gerais sobre o jogo, sobre ataque, defesa, equipamentos, essas coisas todas também, como já foi dito. E temos também o Monstros e Criaturas, que dá uma pincelada geral sobre os monstros, visando aquela organização, como eu falei, né? Sai lá da parte, lá do subsolo, submundo e tudo, subindo até montanha, os céus e tudo, terminando com os dragões. Foi trazida aqui para o Brasil pela Excelsior Book One, acho que dá para ver o nome aí. A mesma que trouxe para a gente Os Monstros Sábios que Estão Fazendo, né? Uma tradução de uma coletânea de táticas para monstros e tal, bem interessante, né? E tem como manter sempre uma qualidade condizente com o original, tá certo? Tem pequenas diferenças no material, pequenas diferenças, assim, na diagramação do material, mas tem grandes diferenças em relação ao tamanho. Você vê o original, deixa eu ver se dá para aparecer aqui, ó, o original e o em português, né? Você vê que tem uma diferença grande de tamanho. Eu acho isso um pouco estranho, porque no original, quando você pega esse livro pequeno aqui, que foi uma coisa que eu vi no resenha em inglês, o cara fala que isso aqui é um livro pequeno feito para mãos pequenas. Então, como isso aqui é pensado para um público voltado nominalmente de 8 a 12 anos, você espera que ele tenha uma certa dificuldade em manejar um livro, talvez, desse tamanho, né? Então, ele é feito, como o cara disse, para mãos pequenas, para mochilas pequenas. Então, fica fácil de uma criança levar isso aqui para o colégio, botar na mochila, transportar de um canto para o outro até para a casa de um coleguinha quando vai jogar, né? Quando passar a pandemia também. Valeu, hein, Clarencio? Agora está todo mundo doente. Foi mal! Então, assim, mas fora essa grande diferença, o resto são só filigramas e eu acho que o material fica bem condizente com o original em termos de qualidade. Obviamente que é o seguinte, quando você tem um tamanho reduzido e você passa para um tamanho maior, então, obviamente, a imagem vai estar um pouco maior, se você prestar atenção, né? Então, teve que mudar um pouquinho a escala. A diagramação está quase a mesma, mas você vê algumas diferençazinhas, tipo, o espaço que sobra aqui é maior, né? E tudo, né? Aqui embaixo. Esse aqui, por exemplo, ele tem um detalhe tipo invernizado só nessas letras aqui. Aqui não, aqui a gente já tem a capa, toda a imagem invernizada, né? O acabamento aqui em dourado, eu não vejo muita diferença. Tem alguma diferença, mas, como eu disse, não interfere tanto assim. Eles optaram por um tipo de estilização de, sei lá, de enfeite aqui, diferente do outro, mas que não perde nada em relação à qualidade. Tem algumas coisas em si que perde, mas, como eu disse, muita pouca coisa. Quando a gente abre aqui no início, nessa contra-capa, a gente não tem nada aqui. No original, você normalmente tem um resuminho. Aqui tem o resuminho dos monstros e, quando a gente vai para o das classes, ele tem aqui um resuminho das classes, né? Não acho que vai perder tanto assim, não, mas eu não entendi por que retiraram isso, né? Se já traduziram o livro todo, isso aí era pouca coisa para colocar. Tem uma diferença em relação à cor, né? Tipo esse aqui, ó, Guerreiros e Armas. A parte interna aqui é meio acinzentada e a parte aqui é um pouco amarelo-dourado, bege, sei lá, que cor é esse aqui. Mas a textura de papel velho mantém. Existem ainda algumas pequenas besteirinhas assim, é só a título de curiosidade, que é o seguinte, ó. Se você observar esse símbolo que está bem aqui, e você observar esse símbolo que está bem aqui, você vai ver que aqui em cima é mais retinho e aqui em cima é mais arredondado. Se você for ver aqui, o pé dela está escondido por trás da moldura. Se você for ver o pé dela aqui, passa por cima da moldura, né? Então, pequenas besteirinhas aí só para ilustrar. Como eu falei, né, a diagramação, ela está condizente. Então, as imagens estão um pouco maiores, as fontes também estão maiores, justamente para caber num papel maior. E aqui dentro ele realmente ocupa boa parte da página, não fica sobrando muita coisa em cima, não fica sobrando muita coisa embaixo. A qualidade gráfica, como eu já falei e gosto de repetir, porque isso é importante, está boa, a impressão está excelente. E teve apenas uma pequena coisa que me chamou a atenção em relação à tradução, que é essa ambiguidade aqui, ambiguidade, eu não sei, essa dicotomia, eu não sei qual o termo correto para isso, mas que é a questão do masculino com o feminino. Então, está difícil aqui de... Se ele faz um pouco, não faz, mas... Então, essa coisa se repete ao longo do livro todo. Eu achei um pouco estranho quando eu comecei a ler, isso me surpreendeu. Não que isso seja uma coisa ruim, né? Eu acho que o cabra vai ficando velho, as coisas novas vão chegando e a gente se assusta. Mas não me incomodou de modo algum, mas só para que alguém, assim, já que é para a gente comentar as diferenças, eu tenho que falar. Então, quando ele vai falar aqui, ele vai falar aqui, ó. Se você, você segue, então você pode ser um elfo ou uma elfa. E ao longo de todos os textos vai estar assim. Então, quando ele fala aqui, ó, elfos e elfas. Então, sempre vai assim, se for nos elfos ou se for nos gnomos. Aí o gnomo ou gnomo ou gnomida. E por aí vai. Sempre mantendo essa dualidade masculino-feminino, 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 em todo o texto. Fora isso, não tem grandes problemas. As traduções seguem esse padrão, né, ó. Passo livre, traduzindo os nomes próprios também, quando há uma tradução, né. E o próprio fluxograma ficou até maior. Ficou um pouco mais fácil de ver, né. Como eu disse, a pérola do... A cereja do bolo, a pérola. E ficou muito bom. O Livro dos Monstros e Criaturas Segue o mesmo padrão. Tem algumas pequenas diferenças aqui, em relação à imagem, não vi nada na capa. Como eu disse, faltou o resuminho aqui. Nesse aqui, é cinza. E aqui também é cinza. Nesse aqui é cinza. E nesse aqui também é cinza, né, dos monstros. Como eu falei, o espaço está bem ocupado. A diagramação foi adequada para uma página maior, né. E as imagens continuam muito boas, né. Continuam mantendo a mesma qualidade. E o texto segue esse padrão masculino e feminino. Sempre com essa explicitação bem óbvia, assim, né. E mantendo, como sempre, de novo. A qualidade muito boa. Então, pessoal. Temos dois livros muito bons. O preço, inclusive, dele estava mais barato do que o original aqui na Amazon. Pelo menos o preço na Amazon. Estava gerando em torno de uns 30 e poucos. Tipo, de 39 aos 43, 40 e poucos reais. Com direito a frete grátis, se você tiver Prime. Então, isso é uma coisa boa. Esses livros aqui. Eu estava girando em torno de 60, 50, 60 reais. E o quinto livro estava até um pouco mais caro. Estava bem perto dos 70, eu não se lembro. Agora que eu comprei por pouco tempo, né. Então, está valendo a pena pelo preço, né. Pelo fato de ser traduzido. Agora, eu só não entendi por que eles fizeram com esse tamanho. Maior, né. Porque aqui, se você comparar com o livro do... Se você comparar aqui com o livro do Mesh, certo. Ele é quase o tamanho do livro do Mesh aqui. E aqui sobra muito espaço, entendeu. Eu não sei então por que eles optaram por este tamanho. E não fizeram alguma coisa. Ou desse tamanho. Ou desse tamanho. Apesar que desse tamanho. Com essa espessura, ia ficar um pouco estranho, né. Comparando aqui. Ia ficar um pouco estranho. E aí eu não entendi por que a escolha é desse tamanho. Mas o material que o Excel surpreso pra gente é muito bom. Eu recomendo. Porque em termos de conteúdo, é relevante. É interessante, como eu falei. É um conteúdo que serve tanto pra criança, mas serve pro adulto. O preço está interessante, tá bom. E a única coisa que eu acho, assim, que é um pecado inenarrável. Uma falta absurda. É porque eles só soltaram esses dois volumes. Cara, pessoal, por favor. Cadê o resto que eu quero? Mas, sério. Eles só soltaram dois volumes. Até onde a gente pesquisou. Não temos previsão. Nem temos sinalização de que vão sair os outros. Mas, ainda assim, vale a pena ter. Vale a pena ter. Como eu disse. Se você tem uma pessoa que está começando agora no jogo. E você apresenta só esses dois volumes aqui. Vocês já ajudem muito, tá entendendo? Até porque se a pessoa começar, provavelmente ela vai começar mais nas classes marciais do que nas classes mágicas. Pela mecânica, talvez seja um pouco mais fácil de absorver. Então, eu acho que, de toda forma, é uma ajuda excelente. Então, mais uma vez, pessoal, recomendo muito, tá certo? Façam pressão lá no site pessoal da Excelsior. Peçam eles para fazer o resto dessas traduções. Porque o material é de belíssima qualidade. Beleza? Pronto. Era isso. Vídeo curto hoje. Era só para mostrar esse material. Eu espero que, de alguma forma, tenha ajudado vocês aí. Beleza? Mais uma vez, agradeço sempre a atenção. O link desse material vai estar aqui embaixo. Quem puder ajudar, valeu. E, obviamente, tem toda aquela balela, segue, curte, joinha, aquela coisa toda aí. Beleza? Valeu, até a próxima e tchau. Tchau.